Fala galera, aqui quem? Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada toda quinta-feira, né, lança os desafios semanais e toda semana, como sempre, tem uma recompensa secreta e a recompensa secreta dessa semana 7 é uma categoria secreta, beleza? Então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 7, você irá desbloquear essa tela de carregamento muito top aqui, manos e como vocês podem ver, logo ao lado do trono aí do rei de gelo tem o símbolo da categoria secreta que fica exatamente nesse trono ali no pico polar dentro do castelo bem fácil de achar, exatamente aonde eu estou dançando aí no vídeo, você pode encontrar a categoria secreta e lembrando mais uma vez que para você estar desbloqueando essa categoria, você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 até a semana 7 e obviamente possuir o passe de batalha pago, beleza? Então é isso galera, se você gostou do vídeo e foi útil para você, deixa o like aí porque não custa nada e ajuda muito nós aqui, manos, e mande esse vídeo para seus amigos também para eles querem saber o local exato aí da categoria secreta dessa semana 7 aí do passe de batalha Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui! Tchau! 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 Tchau!